Era uma vez, Joãozinho. Joãozinho era um pônei. Sim, Joãozinho. Joãozinho era retardado. Uma vez, um dia, Joãozinho foi desafiado por uma batalha de rap. As consequências de desistir seriam que ele teria que fazer um vídeo dançando Baby Shark. Joãozinho olhou... Joãozinho olhou pro espelho. E Joãozinho olhou de volta. E tipo... Joãozinho pensou. Joãozinho teve uma crise de meia-idade. Então, então, Joãozinho disse. Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Malor Shark! Daddy Shark! Malor Shark! Baby Shark! Baby Shark! Daddy Shark! Daddy Shark! Daddy Shark! Daddy Shark! What . What is saying? What'ad deterم? Guê-ma-sha-a-g-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n, GUE-MA-SHA-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a!